O mito da diversificação de investimentos Um dos mantras mais repetidos e consentidos pelo mercado financeiro é o da diversificação como forma de diminuição de risco de uma carteira de investimentos. De fato, não colocar todos os ovos em uma mesma cesta é uma teoria válida, testada e premiada. É a tradução popular da Teoria das Carteiras, de Harry Markowitz, economista vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 1990. De forma resumida, Markowitz nos trouxe à luz um modelo onde, baseado na escolha de ativos com correlação negativa, poderemos compor uma carteira de investimentos com maior retorno e menor risco. Termos como fronteira eficiente, risco não diversificável e risco diversificável compõem os diversos conceitos dessa teoria que busca analisar a relação risco-retorno de um portfólio. Talvez você já esteja familiarizado com essa teoria e conceitos. Agora, se você quiser saber mais sobre isso, comenta aqui e poderemos responder ou preparar outros conteúdos desse assunto. Fazendo uma analogia com a vida real, com os esportes, pensem em um time de futebol, 11 jogadores e 11 posições que requerem características distintas. Já imaginaram escalar um time com 11 goleiros? Provável que a chance dessa equipe perder seria maior do que a de vencer. A complementariedade de valências entre esses atletas, ajustadas às corretas posições em campo, dentre outros fatores, obviamente, é que equilibrará o time, trará uma maior chance de sucesso e, portanto, um menor risco de derrota. Já sabemos o quão aliada é a diversificação para um portfólio, mas não nos atentamos quanto ela pode atrapalhar a eficiência de um resultado, caso seja mal executada. E aqui não me refiro somente às escolhas de jogadores certos para posições certas, ou seja, ativos que se complementem. Falo de comportamentos observados, heurísticas, vieses cognitivos. Heurísticas são atalhos mentais, respostas de bate-pronto, que temos para questões complexas e que nos auxiliam nas tomadas de decisão. Por exemplo, como diversifico o risco da minha carteira? Nossa resposta mais óbvia é diversificando ativos. Partindo dessa premissa, começamos a diversificar sem nos atentarmos à quantidade, qualidade e complementariedade. Apenas acreditamos que isso trará mais eficiência. Em sua teoria, Markowitz também afirma que o risco diversificável deixa de ser reduzido pelo efeito da diversificação em determinado momento. Ou seja, não adianta alocarmos em cada vez mais ativos somente com esse intuito. Ficou confuso? Vou tentar explicar. É muito comum observarmos portfólios de clientes divididos em diversas instituições, dezenas, centenas de bons e maus ativos, excesso de classe de ativos. E ao questionarmos os porquês, nos deparamos com argumentos carregados de vieses. Quero diversificar o risco entre as instituições, quero comparar os resultados. Na ânsia de obter mais retorno apenas para seguir um padrão criado por si ou interpretado por si de maneira equivocada, percebemos com maior frequência um sentimento de desconforto com o resultado geral. Clientes com muitas instituições, muitos ativos, muitas verdades, carregam geralmente problemas de correlação de ativos. De nada adianta o portfólio da instituição X ser ótimo se ele não conversa com o da instituição Y. Ainda que ambas possuam bons ativos, é preciso que haja sinergia, pois a satisfação com o resultado geral e a eficiência de um portfólio requerem equilíbrio. Com quantos goleiros seu time está em campo? Você quer saber mais sobre esse tema? Gostou desse assunto? Curte, compartilhe esse vídeo e manda mensagem para a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.